Tripa do Boi Bumba Garantido, Daniel Dupi Sanan, falou com a equipe do Portal D24AM sobre as expectativas para a entrada no bumbódromo. Garantido vai entrar mais compacto, mais agressivo em termos de movimento, até por causa que agora nós estamos sendo premiados com o troféu, o melhor tripa, o melhor item, e eu estou trabalhando para isso. Pelo primeiro ano, levar um troféu desse para a minha galeria lá em casa, porque nos países, na cidade onde nós vamos, sempre tem um troféu para a gente, sempre tem uma placa de agradecimento. E um desse do bumbódromo, como o melhor tripa do festival, vai chegar na minha galeria lá e vai dar um luxo e dizer assim, pô, o Sanan merece e vai trabalhar para ganhar. Ele ainda mostrou alguns segredos do boi de pano. Denildo já defende o item há 17 anos.